Eu queria agradecer com muita ênfase, com muita energia, com muita garra, a presença de todos e lembrar que nós estamos comemorando os nossos 26 anos informados, em 1937 e com uma vitalidade, com energia, com o mundo. Estamos muito felizes, gostaríamos de ter todos a turma, mas estão presentes nos reis de orgulho nesse dia 25 de janeiro de 2014, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é a instituição que nos acolheu e da qual nós temos profundo de orgulho. Então, na nossa vivência, na nossa experiência com os estudantes, nós tivemos muitas experiências, mas tem entre elas uma coisa muito forte, muito marcante, que foi a nossa convivência, a nossa experiência com um dos professores mais brilhantes sentimento, que foi o professor Ney Terói. Muito feliz, porque o Ney nos adotou em muitos sentidos, como colega de produção e uma belíssima família, que sempre nos acompanhou. E nós temos, então, uma surpresa que nesse momento, então, a gente gostaria de dar conhecimento a todos, que o Mamute vão externar e vão dizer para o Ney, sentimentos coletivos. Dá uma, bora lá, bora! Eu já vendi um pouquinho demais, né? Mas não dá minha, né? Mas não dá minha, né? Tem que cortar até uma colhinha, mas não vier de lá. Tem que cortar isso aqui, né? Mas é, né? Mas é, né? Tem que passar na matéria dele, porra! E aí? É, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. Eu, eu, eu... E é, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. simbolizar o sentimento eu aqui na ocasião. E a palavra contada foi gratidão. Gratidão quer dizer gratidão, gratidão, gratidão. Não estava que eu sub-dividir em cinco votos essa gratidão. O primeiro foi relacionado a todos vocês, entre os presentes, o colega de salvo, que tem levado a nossa profissão, de toda a dignidade, de toda a ética, que eu como advogado, eu nunca vi vocês, um líder, um todo o mundo. Isso é muito importante, porque é muito comum isso, dentro do conselho de verdade, um processo médico, que seja um colega, uma forma de um público triste. Eu nunca me deparei, graças a Deus, um colega dessa forma, um de outro, que isso merece um agradecimento. O segundo agradecimento, ele nos vem de forma geral, e eu repito a constelação de vocês aqui presentes. Fiz o agradecimento com os presentes, como faço agora, que deixavam as suas caras, que vieram de longe, das tratinhas que mais tão gostosas, da conversa tão agradável, também aos ausentes. Tanto aqueles que já não estão aqui, que já apareceram, que não aqueles que não estão aqui, não estão perto com eles, como aqueles que não estão aqui, como se usarei nos perguntarem. Fiz o meu agradecimento também. O terceiro agradecimento foi, em particular, meu, para a Fátima Bernadette, que não se encontra hoje aqui, certo? Que eu chamei na ocasião de conflito, porque ela foi a responsável, e eu não dei aproximação, e eu não dei aproximação, e eu dei um negócio, só aqueles que não sabem, né, como estão sabendo agora, eu e a Rosa, tem uma relação amorosa, e comprovada. Tira, 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 tira. Tão histórico. Há mais de dois anos. E isso se leveu a reaproximação, o que a Fátima Bernadette, através do velho Orkut. Daí nós começamos a namorar, estamos aqui até hoje. A quarta que eu fiz foi o bom uso da tecnologia. Isso cabe a todos nós aqui. O Facebook é o fenômeno. Querendo a gente ou não. Quem gosta, quem não gosta, quem não gosta, vai até gostar. Porque se você não está no dobro, você pagou tudo. Você não existe no mundo. Graças ao Facebook, nós estamos aqui agora. Participando desse evento. E todos os eventos que aconteceram aqui agora, e isso foi bom dependendo do Facebook. Então, por favor, uma curtida, um comentário, oi, tô aqui, já vi. Isso é muito importante pra gente. Porque é difícil alimentar uma parede no último ano inteiro e você vê que o colega visualizou e não fez o menor comentário sobre aquilo. Eu não fiz. Então, peça todos os presentes do equipe que fazem parte da nossa comunidade. E cheguei lá de vez em quando e digo, ah, tô vivo. Eu existo. Eu tô vendo que você foi vivo. E por último, né? Eu fiz uma agradecida especial a Taz Alto. Uma ilha é virtual, né? Por sempre abrir as portas da gente. E sem eles seria impossível, né? Fazer uma totalização tão gostosa como essa. A vocês, mais uma vez, me agradeço mesmo. Mas, hoje, a intenção é outra. Hoje, a intenção é, particularmente, o evangelho do professor. O professor. O professor. Foi grandes. Meio que adquiriu novo. Jovem. Inovação. E aí foi um Playing pra eu fazer essa palestra, certo? Porque o professor ali, que vocês vão ver no decorrer do que eu vou falar. Ele inovou na época da Universidade. Bem, week 20. Nós estamos aqui de 74 e 77. Naquela época, não passava uma transição presidencial. O professor, o general, que ele estava no mês, falou que merece o gás. Na verdade, foram alunos de escudo. Eu me imagino como os professores eram aqui historiados que eles faziam o início da aula de aula. Então, aqui em Cádio, ele, na verdade, com isso, ele fez uma pedagogia de libertário. Também disse uma pedagogia de libertário, porque ele implantou o que ele trouxe da Europa para cá. Tenta amassá-la, segundo o movimento, como se eu for. Eu vou contar uma historinha para vocês, só para ilustrar o que aconteceu comigo, na Universidade Rural. Eu, assim que entrei para cá, não é a novidade dos senhores, que eu gosto muito de peixe, de aquário, que é bom, praticamente, tanques muito bem construídos, mas cheio de álcool. Então, fui ter com o professor responsável da estrutura da época, quando ele acordou do ano. E levarei uma pessoa apática, sem dúvida do tempo, um indivíduo totalmente alheio a tudo aquilo. Então, eu, como era jovem, na época de dois anos, tinha algum conhecimento de avaliafimia, eu me gratifiquei. Ah, não é que é professor? É um bocado, é instituto prazer. Eu não sei se existe, mas a faculdade de avaliafimia, eu também de avaliafimia. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma lista de objetos, acessórios necessários para trocar de avaliafimia. Como, é, tubos de ar, tubos de plástico, bomba de ar, areia, pedra, né? Quando ele vai botar aqueles aquários, pode funcionar. Pelo menos, você deve ter que ir chamar de avaliafimia. E, desde o professor, o professor enviou isso para a leitoria, para que eu sou conhecida. O professor, o professor, o nome do professor, a resposta, eu me fiz isso numa surpresa. Um belo dia, estranho na aula, por exemplo, da sala, não, mas já dentro, me deparei com dois militares altos, fortes, velhos. E quem é Luiz Antônio, pode estar citando? Meu Deus do céu, pensei, o que é o filho? Mais uma, né? Me apresentei, ainda não, já estava começando, não vai se ver. Ele falou, me acompanhe. A gente fica acompanhado, assim, por mim, estão descontrando a pressão. Me levaram até uma sala do P1. E lá tinha-se um colegiado de militares, né? Militares adoram colegiados. Eles são presidentes de Arista, mas adoram. E dizem em dia, acho que militares graduados, cheios de estrelas, aí, por isso. E fizeram o questionamento da minha vida. Desde eu nasci, até aquele momento. Eu olhei apavorado. Ao final, o mais esclarecedor foi a pergunta de uma jornalista, na mão, general lá, sei lá, virou pra mim, disse assim, o que você quis dizer com um boba de ar? Como se eu quisesse de um artefato. Eu, naquela saia justa, jovem, o dono foi um mal-entendido. Eu quis dizer, arrelador. Então, eu tive a seguinte assertiva, galera. Você deixe de exercer essas atividades subversivas, se você quiser acabar o seu curso de medicina detenar a limpar. Bem-vindos, eu cortei meu labinho entre as pernas e olha que ele nem sabia o que o meu pedido seria mamute, ele precisaria barco e mamaxe. Vocês, vocês imaginam, se ele soubesse que eu... De que ia derrubar o sistema. Eu não sei essa história foda, já passava a vocês. Foi miente que esse mestre exerceu a sua profissão com a gente. Quer dizer, é uma coisa realmente brilhante, inesquecível. De todos os professores, o único que se acompanha, já tem conhecido, é o Lico. Tirando o professor Armando, que já fez uma ou duas vezes, mas alguns viram aqui para mim. Não, ele é casado com a Hélio. Não, ele podia não vir. Ele podia não vir. Ou pior, não deixar ele vir, seria o balacho. Mas não, ele vem, ele participa, ele fica satisfeito, ele precisa ser visto. E hoje ele, a sintonia é carimbada. Ele tem que estar aqui presente. Eu falei o que vem, o que é melhor para vocês, estou fazendo com muito médio. Por quê? Você conseguiu ressignificar informação, conhecimento e sabedoria. As palavras que o medo leva. O que está escrito, você joga numa gaveta e acabou. Mas o que você toca, certo? O que você vê, isso fica para sempre. E aí, que veio o grande salto que ele deu. E foi aquela viagem, vai vir aí, vai vir, sabe disso. Você imagina um professor como esse, pegar mais de 100 alunos, colocar aí em dois ônibus. E se eu desse alguma coisa errada, se eu tivesse uma bomba, uns diversivos ali, coitado do professor. Se tivesse uma bomba, né? Imagina, qualquer coisa, uma bomba de aquário. Mas não, ele encarou, certo? Ele foi contra o sistema. E daí eu dizer que ele foi libertário, que ele foi libertador. Ele foi anárquico, ele foi libertador porque ele causou conhecimento. Não é tudo bem, mas eu sei, sabe? Eu sou que, então, o gelo, não tem nada a ver com o boi, nada a ver com o senhor. Mas isso, eu não esqueci até hoje. E me perdoem aqui, os senhores de casa, os piores de boiadeiros, os desdentos. Eu sei que foi uma pessoa urbana. Eu sei que foi uma pessoa da cidade. Eu não sabia, na ocasião, que existia assimilação, queimou. Muito menos que existia a batizão de hidrogênios, que existia congelamento de sênios. Mas isso tudo ficou na minha cabeça. Mesmo não usando. E isso, sim, é fazer conhecimento. Bom, meu amigo, professor, pelo seu passado, pelo seu presente, pelo seu futuro, sim. Porque você ainda tem muita alinha para queimar. Pode fazer a empresa aí. De que vale uma poeta no fundo do oceano? Não vale nada. Eu rogo aqui que você tenha muitas pulas ainda, tão espaçadas, de futuras, que ele tem quilos de placa, que nós vamos dar para você agora aqui. Certo? Quilos. O que realmente você merece. Agora, a doutora Rosa vai ler um poema que eu fiz para você. Logo em seguida, ela vai ler, porque está na placa. E eu peço uma salva de palmas para o professor Ney. E eu peço uma salva de palmas para o professor Ney. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda a Rosa Leandro, que não disse... Bem, Rosa. Hein, Rosa? Você não disse que encantou a turma, foi a elegância do professor? Não, eles estão conversando os outros. 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 Um tempo sem letras, uma primavera sem flores, uma festa sem risco, e um espinho de experiência vale mais que toda selva de aviso. Seu exemplo convenceu, suas lições permaneceram. Agora mesmo, sorria, esqueça o cansaço e a preocupação, porque ainda muita gente sedenta de sua sabedoria. É por isso que nelas palavras não podem recompensar aquele que optou por esta carreira muitas vezes dolorosa. Mas ao desejo de educar, o desejo de educar falaram mais alto, o amor e a aprendizagem. Amar e ensinar são atos de coragem. Chamo-te somente mestre, abnegado coração, que se sensibiliza com os olhos de ver uma vida menos obstruída. E essa luz está em tuas mãos, em tua alma, em teu sabedoria. Que bom que tu existes. Obrigada pela singular dedicação. Graças a ela, nunca desiste. Tempo bom, tempo ruim, és pura inspiração. Rogamos a Deus que seja de 160. Aplausos 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 Bacana, viu? Aplausos 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 Olha, na moda, talvez muitos não sabem que nós temos uma nova personagem importante nesse grupo nosso de 77, temos uma turma que nasceu há poucos meses, que é a Maria Júlia. Então, nós não a conhecemos, mas com certeza iremos conhecê-la. Eu trouxe uma lembrança para que você guarde a Maria Júlia sempre junto. Ah, já sei! É, exatamente, para você colocar a porta na Maria Júlia. A Maria Júlia é fazendo... É, é muito fofo. É o Néstor, não. Tem música, a hora está... Gente, eu fiz umas formas, né, das nossas vidas. Ele é melhorado, depois casamento, filhos, aí eu vou mostrar para o Néstor, que ele vai te falar mais. Está para ele mostrar, vem para cá, filha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Depois eu mostro para vocês. Aqui, você tem... Ferron, dívio, congressos... Eu quero que você tenha passou... Pode colocar um canão aí... Depois eu vou mostrar para os amigos... Não, não. Não, não. Projetar. Não, mostra para ele e quando a gente projeta... Pode projetar. Mano. Então, a mãe tem um baila, casamento, trabalha em rumo, Pode情 appreciated. da nossa formatura O Rosa, tem como projetar? O Rosa, tem como projetar? O Rosa, vai projetar? Tem como projetar? Não, as fotos O Rosa, vai projetar? Amor, amor Vem cá, ele vai fazer os agradecimentos É, em seguida Não, mas não vai acabar É o que você quer tomar Amor, tirar a cerveja Amor, você falou demais Amor, você falou demais Amor, vai beber? Amor, você falou demais Amor, você falou demais Amor, você falou demais Pronto, um brinde Fecha um pedrinho também Já que é pra beber, então vamos beber Então vamos beber todo mundo É, vamos brindar Vamos brindar Vamos todo mundo brindar Todo mundo vai ter que brindar Tem que fazer a garraça Mata o velho Mata o velho A CIDADE NO BRASIL 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 De 76 anos... Ele já teve dois anos... Não, ele já teve 55 anos... Agora, a gente falou... Mas, a exonelação do general... O Jair Gouque e o Vicente Paula Graça foram lá na Fuleirense e me trouxeram de volta pra casa... Aí eu voltei, voltei... Pô, eu criado aqui na cidade... E aí você pergou a sua turma direita? Não, aí eu voltei, eu voltei 20 horas, 20 horas aqui, 20 horas lá. Aí eu voltei mordido e achava uma coincidência. Aí no final a pude me reprovar a nossa turma. Como é que pode nele? Pergunte a primeira turma do meu pai e eu a última turma. Meu pai foi a primeira turma dele no rural e eu fui a última. Sem dúvida, isso é mal explicado. Isso é o que fala, é uma boa renda. Ela e Leonora ficavam aqui atrás do professor Solteirão. O Ney, ainda tinha uma coisa, você ensinar a educação sexual para a gente. Porra, mas vaca, né? Mas vaca, ensinou o que é vagina, o outro e tal. A gente aprendeu tudo isso. E, graças a ela, tem uma audição, né? Aplausos. 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 E no Facebook só está cercado de meninas. Aplausos. Eu tenho um filho também, médico veterinário. E hoje é satisfito. Aplausos. 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 Então, eu acho que essa é a oportunidade. Eu agradeço. Aplausos. E eu fiz tudo. Aplausos.